Quem não destaca conquistar fama? Cesso! Gabriela, vem pro interior em busca de um som grande, cidade grande. Você veio fazer o quê? Eu rio, Gabi. Você manda porra! Mas o cupido acabou se acertando, seu coração. A gente mal se conhece? Pois eu acho que essa mulher já se conhece há milênios. Que só que esse ardente fosse, pode se transformar numa tremenda cilada. Liga, se liga, Gabriela, e se lhe corvalo aí é o maior vassourinho, ele fica menino tudo quanto é menina. Suba, bar. Ele vai ser mestre, bebe o que eu tô te dizendo. Da tu teu e da torcida do Flamengo, né? Dia Vista 1, estreia, Desmaricli, Desmarinho. Desejo. É tudo o que você deseja na próxima vela das sete. Vó, quem disse que eu não vou à Copa? Vai sim, Romário. Melhor, vai no melhor lugar. Provoção, cadeira reservada, a cola. Na boa, peixe, pode ir. Você também pode ir. Junte três provas de conversa. Responda a pergunta. Envie. Concorre. Você concorre a viagens em que acompanhante com acompanhante para torcer pelo Brasil no melhor lugar. Tem mais, dizem mais, ele é filho da cebinha. Reservada, ele é reservada, a Coca-Cola. Come nessa, parceiro. Quem tá convocando, sou eu. Guarda municipal de volta. Responda aí um ex-policial militar. Foram presos, suspeitos de envolver ilha de com uma quadrilha de roubo de carro. Um caminhão tombou e o carro. Dois se chocaram hoje à tarde na Rodovia Lucimeira. Um dos veículos foi parar dentro de um córrego. Do susto, ninguém se feriu. A vigilância sanitária de volta e fica ainda intensifica a fiscalização. Venda de alimentos por ambulantes. O risco de contaminar as praias de Angra. Os mato jogado no mar, sem tratamento, preocupa moradores. Do rio de água do rio Paraíba, subiu 120% em dois meses. Está, mas ainda está abaixo do normal. O índice vem sendo acompanhado por defesa civil. E o expo na área do verão, na arena de três rios. A cidade sediou a segunda etapa do circuito Rio-Sul de Polina. Areia masculina. Uma boa manhã. E até amanhã. Destaques do RGCB. Oferecimento fariseuense. Referência em estilo valutório do seu escritório. Rua Alfredo Antelis, 179 Campos Elis. Resende. Existe uma maneira mais elegante de proteger seus cabelos contra os efeitos do sol. Chegou o Samus Cabelos, que hidrata anteriores, mantendo sua cor e força. O Samus Cabelos também protege o couro do sandaludo. Samus Cabelos, o céu na medida certa para os seus cabelos. Futebol de 2002. A planta está em todos os lanches. E para começar o ano com a bola cheia, vem o torneio Rio-Sul. Grandes Clube de Bolsa. Nosso futebol, disputante o primeiro título de dois mil países. Vai ser um clássico. A partir do dia 20 de janeiro, todos o Rio-São Paulo. Abrindo a coleada de futebol do futebol 2002.